O Ateliê Bio Artefato Aqui na cidade de Nova Friburgo Vem com a gente! Aqui na Geramundo você pode encontrar todos os artigos dedicados a Umbanda e ao Candomblé São imagens, incensos, incensários, bengalas, tudo o que você precisa para fortalecer a sua fé E aqui nós temos toda a nossa linha Bangu e Umbanda Desde copos dedicados aos orixás Como esse copo aqui lindo de bambu Dedicado ao Caboclo Sete Flechas Tem muita coisa legal aqui na Geramundo, pessoal Nossas bengalas de bambu filostaque áurea você também encontra aqui na Geramundo Negalo Preto Velho Nossos incensários Também com temas dos orixás A Bio Artefato hoje é o primeiro ateliê dedicado exclusivamente a produzir artigos religiosos com bambu Isso é uma inovação que nós desenvolvemos Desde os primórdios da nossa atividade de produção de artesanato em bambu Porque acreditamos que o bambu Tem todas as características Que unem a fé à sustentabilidade Aqui nós temos um exemplar de nossas luminárias A luminária de São Jorge Nossos incensários Esse é o nosso clássico incensário Mecana E agora vamos saber se os nossos clientes estão satisfeitos com os produtos de bambu Porque os produtos de bambu são uma novidade Ainda no mercado brasileiro Não só nas casas de artigos religiosos Como nas lojas de artigos de decoração Nas lojas de artigos de utensílios do ar O bambu precisa ser valorizado É uma matéria-prima que pode ainda produzir muitos benefícios para a sociedade Mas o ateliê Bio Artefato está aí Como pioneiro desenvolvendo produtos dedicados aos artigos religiosos Vamos perguntar então para o nosso cliente O que ele está achando E o que os clientes dele, que é o melhor Estão achando dos produtos de bambu Como vai meu amigo, tudo bom? Como é que você está? Boa tarde Boa tarde, axé Axé O que você está achando de comercializar os produtos de bambu para a Umbanda? Cara, está sendo barato A resposta está sendo excelente O pessoal está adorando O pessoal da Umbanda que sempre procurava Queria alguma coisa assim diferente, legal Diferente já do que nós temos aí Algo que pudesse servir até de decoração E aí, começamos a trabalhar com o censário O censário de bambu E o povo da Umbanda está adorando Está tendo uma resposta excelente Que nem a luminária Os censários meia-cana A bengala de bambu Está sendo barato E a gente está aí super satisfeito com a resposta Com o trabalho de vocês Trabalho excelente e de qualidade Muito legal Fantástico Muito obrigado Uma das coisas que a gente tenta sempre absorver dos clientes É a questão da sustentabilidade do bambu Sim, sim Porque não que nós depreciamos os outros materiais Os outros materiais são importantes Entretanto, o bambu Ele é um produto sustentável Porque após o descarte, por exemplo, na natureza Ele vai passar de três meses A natureza vai absorver ele Então, esse é um facor legal Não vai poluir Não vai poluir Totalmente diferente de outros materiais De resina, de bíblia, de cerâmica Não que não sejam importantes os materiais Claro, isso é um desenvolvimento da tecnologia humana Mas é legal atualmente A gente, ainda mais com essa questão toda Das mudanças climáticas Está oferecendo para o consumidor Um produto ser sustentável Que já vem da natureza também Não é verdade? Tem tudo a ver com a Umbanda Tudo a ver com a Umbanda Muito obrigado pelo teu depoimento Agradeço você Tamo junto Tamo junto Forte abraço, pessoal Abraço